Ô, Léo, ô, Léo... Ô, Léo, ô, Léo! Ô, Léo, ô, Léo! Há, tu olhou uma, húl... Ô, Léo, olé... Léo? 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 L Audi,você,você,εται uma... Ô, Léo? Ô, Léo? oué, oué? Leeeau!, verfadeu você! Léo? Léo... Leнения HeWhyPult Olha! Olha! Quebrou! Eu acho que é BMQ! Mano, olha isso, você não foi mais doar no motor. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah! Você tá aí! O que você tá fazendo dentro do motor? Calma! Respira! Respira! Calma! Calma! Ah, entendi. Tava andando, daí de repente o bagulho veio e arrebentou a correia. Calma, não chora. Eu tô tentando arrumar. Você tava aí dentro tentando arrumar? Eu tava aqui, eu vou abrir isso aqui. Puxa isso aqui. Puxa isso aqui. Puxa isso aqui. Puxa isso aqui. Também é bique. E nada, nada. Então vamos ter que chamar um técnico. Estupia, vai rasgar a calça aqui. Rapaziada, mano. Hoje, começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano. Na minha BM quebrada. E rapaziada, é o seguinte. Não é clickbait, não é brincadeira, não é zoação. Não tô fazendo isso aqui por viu. Até porque vai gastar um dinheiro do caralho. Não sei nem quanto que eu vou gastar. Mas é o seguinte. Ontem eu saí com a minha BM. Nós fomos na academia e aí o meu amigo... Puta que pariu. Vai ficar louco. Não é assim que fecha, não. Eu acho que é esse aqui que tá bom. Ó, fecha de novo. Ô, Pia. Arruma aí. É isso aqui. Só que tava... Ó, ó. Fecha, 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 fecha. Isso. Uhul. Mano, é o seguinte, rapaziada. Ontem eu e o Coronado, mano, saiu de BM. A gente foi na academia. E velho, logo em seguida, a gente tava andando com o carro. E o carro vai assim... Não, não foi esse barulho não. Não foi esse barulho assim, ó. Aí quebrou. Aí quebrou, rapaziada. É o seguinte. Vou mostrar pra vocês o que está acontecendo aqui na minha BMW. Ai, mano. Ó, e essa BM aqui, gente. Fala uma coisa pra você, viu? Vou mostrar. Mano, foi do nada. Eu coloco a chave, eu aperto o botão pra ligar, ó. Ligou! Ué? 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 Já tá arrumada? Ué? Já arrumaram? Não acredito. Caralho, por essa nem o futuro esperava. Não, não, por essa... Desliga, 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 vai dar ruim. Será? Não, viado. Não, viado. Tá bom. Olha lá o contagio dela. Tá ficando louco. Tá sem correr, eu me venci. Ó, correia no chão. Ah, parou. É. Agora que é. Ah, agora fodeu de ver. Viado, o BM me ligou, mano. Se eu soubesse... Ó, apareceu um monte de luz no painel ali, um monte de coisa louca. E agora? Não sei se você liga ou desliga. Não, desliga. Pode ser burro. Você vai ligar sem correia? Eu não sei pra que sai minha correia, mano. Deve ser bom ligar sem ela, né? Não, não era nem pra ligar, porque a correia faz rodar o motor e... Vamos ver se anda. Não. Peraí. Ih, quebrou. Ah, não. Tem que colocar a chave. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá, viado. Tá funcionando. Peraí. Tá falhando um pouco. Rapaziada, mano. Isso aqui não é de Deus. É glória. Vai abençoando toda essa BMW, senhor. Que ela não... Meu Deus do céu. Fica ligada. Vamos colocar na ré pra ver se anda. Viado, tá andando. Minha BMW tá andando, viado. Ela tá andando. Que jeito. Ela tá andando, rapaziada. Ela tá arrumada pela glória de Deus. Peraí. Viado, o que que aconteceu? Viado, olha o tanto de tempo que ela tava parada aqui, rapaziada. Feito até buraco no chão, mano. Minha BMW não tava saindo do lugar. Mas, viado, minha pau, como? Vai que ela vai pra frente sozinha aqui. Tá incorporada, deboliada. Misericórdia, rapaziada. Minha BMW estragada, arrumou. Eu acho que era isso aqui que tava fazendo ela estragar, ó. Nós tirou isso. Ih, ela tá funcionando. Tá vendo, mano? Eu só quero ligar pro Tecro e perguntar se ele já veio aqui e daí nem viu, viado. Mano do céu, rapaziada. Não, não. Liga aí. Rapaziada do céu. Minha BMW tá focando. Viado do céu. Será que ela tá boa agora? Ó, só o bluetooth tá aqui dentro. Rapaziada, mano. Funcionou minha BMW, mano. Ela tava quebrada e agora ela tá... Tá ligando pro Tecro. Mano, ela tá arrumada agora, mano. Foi de Deus, mano. Uia. Alô? Alô? Vê, vê. Ó, deixa eu perguntar. A gente tá fazendo um vídeo aqui e não foi ligar a BMW. Ela ligou aí. Tá andando? Não, tá, ué. Mas daí ela vai... Não tá funcionando a bomba d'água, alternador, nada. Vixe, mano. Desliga, não. Desliga. Desligando. E agora? É, ué. É. Ela vai... Ela vai ferver. É porque daí não... Vixe, era importante então aquela peça que tava no chão, aquela correia. É, ué. Nossa. Aquela correia que tava lá é o que não tá rodando. É por causa dela. Aquela correia tava toda enroscada, por isso que o motor tava travado. Nossa senhora. Ah, entendi. Não, eu tô... Eu tô gravando o vídeo aqui, nego. Aí o que aconteceu? Eu falei, tô explicando pra rapaziada que a correia estragou e travou e no carro não ligava, né? Ficava só aquele barulho. Tec, tec. Aí... Eu fui mostrar a rapaziada que o que tava acontecendo. Aí eu fui ligar e ligou. Aí eu dei ré, andou. Aí eu fui pra frente e tá andando. Aí eu falei, então eu já arrumei. É, mas... É porque... Eu já arrumei aí a parte que tava com o B.O. já arrumei. Agora... Ah... Ah, então tá bom. Então dá pra... Dá pra andar só um pouquinho até ferver. É, se ferver é perigoso estragar o cabeçote. É brincadeira. Mano do céu. O meu carro... Mano, foi do nada, nego. Foi do nada. Você vai vir hoje aqui mais tarde aqui então? Eu tô vendo se eu consigo correr. Já foi num par de lugar e não tem. Vixi. Eu tô vendo se eu consigo pedir de Maringá ali. Fechou. E aí chega até cedo. Essa corrida já foi... Ah... Entendi. Que louco, velho. O bagulho foi do nada. Eu pensei que o carro não ia ligar. Na hora que eu liguei o carro, o carro ligou. Aí eu falei, tá pega. Já tá arrumado. Porque eu arrumei o carro no começo do vídeo. Eu tava mexendo no motor. Ah... Sei. Sei. Não, fechou então, nego. Sozinho. É, não. Eu arrumo o carro. Tava arrumado aqui. Eu peguei o carro, fui mostrar o vídeo. O carro tá arrumado. Mas então é isso, nego. Então, você arranja essa correia. Aí... Mano, eu acabei de quebrar o pino aqui, velho. Pera aí. Mano, eu tirei o pino. Eu não paro quieto. Pera aí. Esse pino aqui eu acho que é importante. Aí, voltei. Nego, então... Quando você achar a correia, eu ligo o carro. Eu acho que eu vou colocar ele só pra frente aqui de novo. Onde que eu deixei. Demorou. Ainda bem que o coronavírus ligou pra você, viado. Porque eu ia pegar o carro e ia sair com ele. Acredita? É, então. Você é burro. Já deu uma zebra, hein? Não, ia ferver o carro. Ainda bem que você falou. Ô, meu Deus. É. E não tá carregando a bateria também. Por causa que essa colher aí... Essa correia é da bateria. Ah... Aí, então, se ficar ligando toda hora... Moleque, para de ficar mexendo. Vai quebrar. Não, demorou. Perdiu. O coronavírus ganhou. Perdiu. Então tá bom, nego. O coronavírus tá destruindo meu carro. Ai, trancou agora. Como que não... Nossa, coronavírus é burro, hein? Olha isso. Viado, agora... Ó. Mas pra onde foi parar esse bagulhinho? Tá, nego. A gente vai achar uma peça que perdeu aqui. Tá. Já eu te ligo. Beijo. Valeu. Tô. Não, caiu... Viado, não caiu dentro, não! Caiu dentro? Mentira. Viado, você derrubou aí dentro nossa... Nossa, coronavírus. Vamos agaiar você. Nossa, viado. Viado, eu acho que caiu aqui. Pode ser burro. Eu joguei aqui dentro, foi aqui pra dentro. Isso. Mentira, viado. Que você derrubou aí dentro da porta. E agora, mano? Agora ele vai... Mano, ele tá desmontando a BM agora. Viado, caiu o pininho, caiu. Eu pego o pininho. Nossa, viado. O que que é o pininho? Ele tá desmontando, velho. Já aí, quando ele trazer a correia, já fala pra ele trazer um pininho também. Tá vendo o pininho, tá lá dentro. Você é burro, hein, coronavírus? Burro sei que tinha arrancado. Burro sei que depois que eu arranquei, você arrancou também. Viado, onde que vai parar esses bagulhos? Aqui embaixo. Eu acho que a gente tem que fazer um buraco aqui embaixo e pegar aqui. Então pega a furadeira lá. Tá. Tá louco? Bom, rapaziada, como coronavírus é um imbecil, ele perdeu o bagulho dentro da porta. Depois não é acho. Depois não vai ter que achar. Chama. Agora eu vou ligar o carro. Liga. Aí, ligou. Agora foi. Foi no mesmo lugar que tava, no mesmo buraquinho. Aí, deu. Delice. Tá dando uma assadinha, tá vendo? É porque tá sem tudo. É. É... Nada disso acontece. Falta no pé, você não vai estar perfeito, né? Ah, rapaziada, eu não entendi nada desse vídeo, mano. Ele era pra estar estragado, depois ele arrumou, mas logo em seguida ele já estragou de novo. Véio do céu. Eu vou chamar os moleque pra falar. Vamos lá. Falou o quê? Quebrou. Ah tá, então vou. Rapaziada, eu convoquei todos os bocós da casa nesse... Vamos ver o que aconteceu. Você tava cantando a pagode, meu amigo? Ah, tá legalzinho. Tá ligado, né, pai? Pagodinho, 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 num 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 pagodinho. Vem cá, seus idiotas. Mano, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu tinha uma BM, aí ela foi batida. Aí, ontem eu fui pra academia com ela. E ela parou de funcionar. Ah, então tá igual meu Gol Turbo. É. Tenta fazer pegar lá. Viado, mas aí eu quero mostrar o que que aconteceu. Vocês não vão nem acreditar. O que que você acha que aconteceu? Ô, Sérgio Teu, eu acho que você... Ô, Sérgio Teu, tudo bom? Ô, Sérgio Teu, tudo bom? Você tá bom, Sérgio Teu? Solta. Aaaaaa Acabar da Pierre... O preguiçoso Mano, você é mancada Mano, você é mancada O que você acha que deve ter acontecido? Não tem nada bom, alguma coisa assim Quase Coisa boa, coisa ruim Não, coisa ruim, olha o tanto de pés Só carro, véi Olha o tanto de pés que tem no chão aí da BM Não, isso aí eu vou arrumar ainda Meu Deus do céu Ai, correia, viado É, viado Nossa, estragou o motor Nossa, mano, estragou Pode Não, 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 não Eu vou te falar que tá sem a correia do motor, você vai ligar o carro É, parece ser tonto Estourou a correia Estourou a correia, mano Não é por nada não, viu? Não estoura a correia Válvula, biela, foi tudo Válvula, biela, atropela tudo Mas não foi a correia, a correia dentada? Não Aquela que carrega a bateria? Aquela que... O alternador O alternador Aí estourou essa correia O alternador é a mesma da bomba de óleo, não é? A bomba de água Não, aí não tá funcionando a água Aí sabe o que aconteceu? No vídeo de hoje Isso mesmo Ia ferver, na verdade Você desligou antes É, Thiago, você é bom Não desligou antes não Acho que acabou a bateria por causa do alternador Não, mano Acabou a bateria Viu? Acabou bem Acabou a bateria Não foi você que desligou Acabou, desligou sozinho Caralho, velho Eu chamei as pessoas Senta, mano Sorte na sua vida Porque arrebentou a correia Isso E acabou a bateria na mesma hora Não, eu andei um pouquinho, acho É, não, você andou, né? Andei Mas acabou a bateria Aí o carro parou? O carro parou Aí eu, aí eu, aí Sabe o que eu fiz? Não, sabe? A bateria é É, tem que trocar Porque imagina se a bateria fosse nova Ia continuar andando Com a carga da bateria Porém não ia subir água Nem água e nem óleo Ia rodar seco Ia rodar seco O pistão ia virar O campo Ó, porque, ó Liga aí pra você ver, Gui O carro liga agora Porque hoje o Eric Do Arroncarate Veio aqui E falou Mano, estourou a correia E a correia E a correia Entrou no meio da correia dentada Do motor e vai Sozinha Nem mexe É, tira Abre aí, vamos ver aqui Abre aí Você levou uma sorte na sua vida Que nunca mais acontece outra dessas Sério? Sério, sério Por quê? Poderia ter acontecido muito pior Poderia acontecer pior Por que você tem a ofensa Com o Brancelho? Se a bateria fosse nova Ele ia ficar ligado rodando Não ia subir água e nem óleo Pronto Nossa, vai ser burro E na hora que eu liguei ele Ele ficou, tipo Ele tá muito desregular Ele não ia continuar rodando Porque a hora que isso aí estourou E roscou tudo no motor E parou É, ele falou que parou Tanto é que o carro nem ligava mais É, você tá falando Correio do carro velho aqui Você tá achando que ele não entende O carro velho? É, ele tem um BMW também, né? Olha lá, olha lá Olha o estrago lá, ó Cadê? Olha lá Ali, ó Bem ali, coronado É ali que vai? Ó, só é a peça caída aqui Vou até pegar aqui Pra você não falar que é mentira Que não podia acontecer Mano, ainda bem Ó, e o coronado quebrou Você vai ali pra arrumar Ou vai vir aqui alguém pra arrumar? Hã? Alguém vai vir aqui arrumar? Então, ele falou que vai trazer amanhã Não, ele... Eu acho que... Ele falou que vai trazer essa correia aqui, ô... Ô, boxe Ufa, caralho Você quebrou mesmo Não se encaixou não Não quebrei não Todo carro velho Não tem que ter uma correia reserva? Lógico que não Mano, meu pai falava isso No Subaru tem três reserva Pra se quebrar Tá, pega Pega uma Subaru lá então É velho pra caralho Subaru, você tem que ter uma peça de cada reserva Você tem que ter um carro a mais Tem que andar com o guincho amarrado Com o Subaru em cima É convênio com o guincho Aí, o que aconteceu aqui na BMW então? Nem anda Não anda mais? Tem que trocar a correia de novo E vai voltar tudo a ser normal, mãe É E essa correia... Oi, que que é isso? Ô, Julinho, pilantra Foi embora com a minha moto O Zão já atinhou eu Não, vou ter que ter uma feia, velho Boquinho, você que entende de BMW Daqui pra trás, pode trocar tudo Daqui pra trás, só pra frente Daqui pra frente Ah, rapaziada, só queria mostrar pra vocês Isso aí que você... Você tá fazendo o câmbio aberto, bonita? Vou E depois eu... Não, vou fazer agora, essa thumb linda Tá bom Mas bom, rapaziada, tiram aquela thumb perfeita Não é assim que fecha Vai quebrando Não é Ó, o boquinho, você que tem de calvênio Não tá sabendo fechar o calvênio Ó, uma Ih Ih Ô, mas... Vai tirando Vai tirando Estão quebrados Vai tirando toda Vai Tá benzindo, cara Tá benzindo, tá benzindo Amém, amém Mano, nunca mais vai... Vai passando o hipogroz nas juntas queimadas Para Não vai queimar mais nada O que? Nada, não O que? O que? Rapaziada, mas é o seguinte Né, Sky? Ah, Skycinha Seguinte, eu vou... Eu vou erguer o vidro, é verdade Eu vou... Com que bateria que vai erguer? Ah, e o coronado... Você sabe desmontar forro de porta? Que o coronado, ele tirou o pininho e cai lá dentro É assim, ó Você vem aqui e puxa assim, ó Vai quebrar Não, cai lá dentro Eu choguei o pininho por aqui Em vez dele parar Ele... Nossa, é chato arrancar isso aí É pra cima e depois pra baixo É? Vou botar seu carro aqui, Léo Com um alicate arame Aqui, ó Os pininhos, tudo assim, ó Menos os de baixo Os de baixo pra baixo Depois pra cima É, você tem que dar um totalzinho Tô achando que é GTA Guardão, meia luz E outra, não sai inteiro, tá? Esses fios, essas coisas Fica tudo enroscado Ixi, eu já roubei muito carro Já tinha Ah, pega Ah, deixa assim então Parece que não vai arrancar Parece que vai quebrar mais Uhum Deixa pra alguém que... Deixa pra alguém que entende, mano Boquinha é meia boca Tanto é que os carros dele nunca arrumam Quem arruma é os outros, entendeu? É, olha lá Você já viu o boquinho mexendo a mão na mão na mata? O boquinho, eu acho que... Eu acho que é bom deixar... Se é cor, não é mecânico não, tá vendo? É nada, eu... Vai ver, vai ficar igual meu gootube Tudo soltando aqui as laterais Ah, vamos abrir só Fechar os vidros mesmo? Que jeito, ele já arrancou até o vidro ali Arrancou até o vidro ali na porca Só arrancou até o vidro do lugar Ai, vai cair mesmo Nossa, porque... Já se soltou... Ah, caiu o vidro Viado, você é bom mesmo, hein? Porque agora eu viciar o cara mesmo, viado Deixa eu colocar o... Eu tirei, burro Ah, então, céu Você tirou Deixa eu colocar aqui É, acho que ele fala que eu sou o cara Peraí, calma Calma Não, presta atenção Não, sai, sai Tem que estar no meio do ferrinho Vai cair lá dentro de novo Vai cair lá dentro de novo Burro Eu coloquei, mano Peraí, peraí É, deixa um pouquinho Pega uma colinha lá Um super bondezinho Você coloca aqui uma gotinha Pra não dar trabalho Vai lá, vai Depois nós faz isso Deixa assim, não vai cair mais É só ninguém mexer Obrigado, boquinho Você é o cara, hein? Tamo junto Agora vamo ligar o vidro Ó, a chave tá no meio aqui, ó Ó, o Thiago Deixa os dois fazerem amizade Quer morder o carneiro? Tá Abriu? Fechou? Ah, foi Ah, não Deixa a chave aí dentro Tira a chave Que se esgotar a bateria Não vai conseguir abrir a porta Vai Obrigado Vou ser inteligente Você é o bravo aqui Dá bem que eu chamei o C Pra esse grande vídeo, Thiago Você é o cara, Boug Nossa Eu sou atleta Paraquedista Surfista Chifrudo Chifrudo E agora eu sou mecânico É, moleque É, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano É, assim que tiver arrumado Eu vou mostrar pra vocês a BM Oh, 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 oh Chama no grau, corta o aspo Viara, é sua moto É minha moto É em quadro na sorte O Sky, vem pra cá Senão você vai ser atropelada Olha lá meu carro, ó Não tem bateria, não sobe os vidros É, hein O que é do seu carro? Eu vou resolver esses problemas aí também Ah, o seu carro ali também não sobe os vidros? Não, mano, acabou a bateria Ele tinha que entrar na porta Vamos ver, Thiago, esse gol véi seu Ó, ó, escuta, ó Ih, igualzinho a BM, fazia o mesmo barulho, não ligava Ó, não sobe o vidro Você pediu uma bateriazinha pra mim Aquela marca lá que você colocou Na Moura Na Moura Na Moura A Moura ligou até o Chevette, parceiro É, de uma bateriazinha Eu vou ligar então Eu vou ligar pro cara da Moura Ele vai trazer aqui Uma Mourinha Então tá bom então Eu vou ligar pra ele É, rapaziada, chega de carro véi Chega de coisa que não funciona Vou adicionar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, falou e fui